São caminhões com estruturas móveis de 54 metros, adquiridos há cinco anos pelo governador do estado do Paraná. De acordo com os profissionais, eles mudaram toda a sistemática de atuação das equipes. Há cinco anos, o Corpo de Bombeiros Militar do Paraná adquiriu três plataformas aqui para o estado. E elas foram um grande avanço tecnológico, um grande apoio para o atendimento de ocorrências, porque com ela se permite fazer combates a incêndios na parte superior, de edificações mais altas, barracões. Também, além disso, é possível fazer resgate de pessoas que sejam em prédios, que é difícil a locomoção, difícil a retirada por escada. É possível fazer o resgate ali pela parte lateral do prédio com a plataforma. Então, ela é um recurso muito vantajoso que nós temos utilizado muito aqui no Paraná. A plataforma traz agilidade para os bombeiros. Uma das vantagens do modelo mais recente é a forma como se realiza o deslocamento de bombeiros e vítimas. A própria plataforma é quem leva seus usuários com segurança para o solo e com um guarda-corpo elevado para impedir quedas e garantir a segurança de seus ocupantes. O equipamento foi comprado de uma empresa finlandesa. A diferença da escada Magírus para a plataforma mecânica que nós utilizamos hoje é que a escada Magírus é só para resgate. Já a plataforma mecânica permite que a gente faça também os combates a incêndios através de mangueiras ou também com um canhão monitor que tem na sua estrutura. E, além disso, também tem um tanque que já está acoplado na plataforma e esse tanque tem mais ou menos a quantidade que nós temos no caminhão de água. Então, são 4 mil litros que podem ser utilizados já no começo do combate. Quando o sistema é acionado, surge uma longa escada, que serve também como um braço gigante com uma grande cesta de metal na ponta, que é justamente a plataforma móvel que dá nome a esse caminhão. A altura máxima que a plataforma consegue alcançar é 54 metros. E ela é muito funcional. Quando a gente adquiriu pela corporação essa plataforma, foi feito um estudo em qual cidade seria o ideal elas serem enviadas. Então, ela foi definida o que seria, então, Curitiba, Maringá e Londrina, por causa da quantidade de ocorrências, a altura dos prédios e a quantidade de prédios nesses locais.